O número de furtos e roubos de veículos na região não para de crescer. No final de semana, em Rio Preto, mais uma pessoa foi vítima desse tipo de crime. Vamos chamar agora a nossa repórter Larissa Cruz. Está ao vivo na Avenida Mirassolândia, região norte de São José do Rio Preto, onde teve uma ocorrência aí no final de semana, né Larissa? Conta tudo pra gente. Bom dia. Oi, Sandro. Bom dia pra você, bom dia pra quem nos acompanha. Exatamente. Nesse caso, a vítima aí foi vítima de um assalto e a mão armada. Então, além de tudo, os bandidos ainda ameaçaram a vítima com uma arma de fogo. Segundo o boletim de ocorrência, o rapaz de 21 anos seguia aqui pela Avenida Mirassolândia por volta das 5 da manhã de domingo, quando ele foi abordado por dois indivíduos que também estavam em uma motocicleta. Eles emparelharam com a vítima e anunciaram aí esse assalto, aí com a arma, né, mostraram a arma pra vítima. E o garupa puxou a mochila que esse rapaz estava. Ele caiu, né, no chão, ficou ali no chão, enquanto eles pegaram a mochila e também a moto. O garupa foi quem aí pegou a moto e fugiu com o veículo da vítima. O outro comparsa que estava ali com ele também fugiu do local. Na mochila, o rapaz tinha 140 reais em dinheiro, a carteira com documentos pessoais, né, a CNH, a RG, e também cartões aí de banco, né, cartão de crédito, cartão de débito. Além disso, o celular da vítima também estava nessa mochila, que também foi levado aí para os criminosos. O boletim de ocorrência foi registrado e o caso vai ser investigado. Mas, infelizmente, o número de furtos e de roubo de veículo tem crescido, cresceu aí no último ano, em 2023. A gente preparou uma tela para o pessoal de casa poder enxergar, né, ver certinho os dados que a gente levantou, que a nossa produção levantou. Em 2023, em Araçatuba, durante todo o ano, né, de janeiro a dezembro, foram registrados 425 furtos de veículos e roubos de veículos foram 37. Em Presidente Prudente, furto de veículos foram registrados 460 e roubos de veículos 30. Região de Rio Preto, furtos foram 1542, então a gente vê que é bastante, né, e roubo foi 217. Então, a gente separou algumas dicas, Sandro, para o pessoal de casa ficar atento, para quem sabe aí conseguir evitar um possível roubo ou furto aí, né, prestar um pouquinho atenção no trânsito e no que está ao entorno, para conseguir identificar quando algum perigo está próximo, quando percebe que alguém pode estar mal intencionado. Então, essas dicas são de especialistas em segurança e de trânsito, como, por exemplo, o que eu disse, observar o entorno. Se você vai parar em algum local que você não conhece, ou mesmo que conheça, né, prestar atenção na hora que você parar o veículo para ver se não tem nenhuma movimentação estranha, se não tem ninguém observando, né, e caso tenha aí alguém, você perceba alguma coisa, você sair desse local, né, tentar estacionar em outro trecho aí do seu caminho, evitar também deixar os seus objetos à mostra. Tem muita gente que acaba na distração e na correria do dia a dia, deixar a bolsa ali no banco do passageiro ou no banco de trás, onde fica fácil quem passa, né, pelo local ver, ou até mesmo quando para ali no semáforo, né, bolsa, computadores, tudo que for ali de valor, né, que interesse alguém, até mesmo o óculos ali na parte de colocar as coisas no carro, né, evitar para que a pessoa não chame a atenção para que o seu veículo, né, seja furtado ou roubado. É importante também, sempre que puder, parar em um estacionamento, principalmente se for um local que você não conhece muito, né, e se puder, tiver aí a oportunidade de parar em um estacionamento, é mais seguro, né, garante aí a segurança do seu bem, do seu veículo e também, né, a segurança física, né. Além disso, perceber, como eu disse, se tem alguém observando, se tiver algum adesivo no veículo que não tinha, não parar para retirar, para olhar, entra no carro e vai embora, né, ver isso depois quando estiver em casa, quando estiver num lugar seguro. E, por fim, né, Sandro, evitar o uso de celular. A gente sabe que é um perigo para o trânsito, mas também é uma distração aí que a pessoa pode não perceber um perigo vindo uma moto, um carro, para fazer esse furto ou roubo. Então, fica o alerta, esses números têm crescido e precisa tomar cuidado, né, Sandro? Com certeza. Beleza, só confirmando aí, o número de roubos aqui em São José do Rio Preto foram 150, 217 no total aí, juntando essas três cidades. Isso, Sandro, isso. Né? Exatamente, é que aqui, ó, é o total de roubo de todas as regiões, exatamente, perfeita a correção. O total de roubo de todas essas regiões que eu falei é 217 e o total de furto, 2.427. E, realmente, em Rio Preto, o total de roubos de veículos foram 150. Fica aí a correção. E é importante a gente trazer esse alerta agora, com a volta, as aulas dos universitários, o pessoal que para ali ao redor das universidades tem que tomar muito cuidado, porque é no período da noite que intensifica a ação da bandidagem, tome esses cuidados que a Larissa trouxe, através de contato com os especialistas, é importante, né, se você notar essa, alguma movimentação estranha, ligue para a polícia, por isso que tem muita gente que tem medo dos cruzamentos de ruas, de faróis, semáforos, durante a noite tem alguns pontos realmente muito problemáticos, mais escuros e isso daí realmente traz um risco ainda maior. Tem que tomar cuidado, porque a bandidagem está por aí. E, infelizmente, esse rapaz aí que foi abordado na Mirassolândia no final de semana até se feriu os joelhos, né, as pernas, devido aí à queda, porque o pessoal acabou puxando o guidão da moto, é algo absurdo realmente, a gente tem que ter um cuidado e torcer para que não aconteça isso com a gente. E carro, de moto, tem que tomar muito cuidado. Muito obrigado, Larissa!